Fala galera, beleza? Matheus do Hora de Codar aqui e nesse novo episódio da nossa série de dicas ou resolução de problemas com HTML e CSS nós vamos aprender a como abrir um link em nova aba a partir da tag de A, de HF, do HTML. Então, esse tutorial vai conter só HTML, ok? Isso aqui é muito simples, é tudo feito através de um atributo da própria tag A. Então eu vou criar aqui a nossa nova pasta, tag A, nova aba, lembrando né, a gente tá começando sempre um projeto do zero, pra gente induzir essa prática também, já a gente conversando sobre o problema, e aqui no VS Code, se a gente coloca exclamação e aperta um tab, ele já cria a estrutura base do HTML. Então eu vou botar aqui, 4, tag A, nova aba, o que acontece aqui, é que a gente vai ter, né, a tag A, que ela tem um HF, né? O HF, ele vai ser o site, ou a referência, a gente quer que o usuário seja enviado quando ele clica em um link do nosso site. Então, se a gente tem um link, um texto, por exemplo, né, a gente pode inserir o texto dentro da tag, ir para o Google, quando o usuário clicar nesse ir para o Google, ele automaticamente vai ser redirecionado para o Google, né? E só que, o ponto negativo, é que ele sai do nosso site, né? Então, geralmente a gente quer fazer esse redirect, nova aba, para ele continuar na nossa página, certo? Por exemplo, a gente tá só linkando uma referência externa, e é que ele permaneça na nossa página, para ele continuar lendo o conteúdo. É assim que a gente costuma utilizar o HF com esse atributo, que é chamado Target Blank, né? Que vai fazer o usuário abrir a nova página que tá nesse link aqui, em outra aba. Eles primeiro vão abrir esse projeto no nosso navegador. Galera, a gente simplesmente arrasta aqui, né, o HTML para o navegador, ele abre. Então, o comportamento normal disso aqui é eu clicar em ir para o Google, e ele me leva para a página do Google, certo? Nenhum mistério até aqui. Porém, o truque que vai fazer ele modificar esse comportamento e ir para a nova aba, é a gente adicionar um atributo chamado Target, igual, underline, blank, tá? Isso aqui quer dizer que, quando ele clicar nesse link, ele vai ser direcionado para esse site do Google, só que em uma nova aba. Então, eu recarrego aqui, e ele abre em nova aba, certo? Então, galera, não tem mistério nenhum, o que a gente tem que fazer é apenas adicionar o Target, igual, underline, blank, na nossa tag A, né, o nosso link, e pronto, o problema estará resolvido, beleza? Então, essa dica aí é bem simples, mas é uma dúvida que muitos desenvolvedores, principalmente iniciantes, têm, né, ou quem não lida com HTML, trabalha mais com o back-end. Queria deixar para vocês também, galera, um convite para quem quer aí crescer na carreira, pelo menos ter aí uma ideia do que é preciso para criar uma carreira sólida na programação, um e-book que eu fiz, que tem 30 páginas apenas falando de assuntos relacionados à carreira do programador. É só entrar aqui no site do Hora de Codar, nosso blog, também tem bastante conteúdo de graça para você, e deixar o e-mail aqui, que o e-book vai ser enviado para o teu e-mail, né, vai estar lá na tua caixa de entrada para tu fazer o download, beleza? Então, galera, eu fico por aqui, esse vídeo foi bem rápido, né, se possível aí, deem um like, deixem um comentário dizendo o que achou do vídeo, o que não gostou, também se inscrevam no canal se não é inscrito. Ideias de próximo vídeo, de próximas séries, também são muito bem-vindas, tá? Vou ler todos os comentários e respondê-los. Muito obrigado aí por assistir até o final, e até o próximo vídeo. Até mais!